Não havia por que eu ficar com você Mas olha pra mim, não sei aprender Vejo você e começo a enlouquecer Esse fogo começa a ver Os fortes olhares já começam a ser Basta olhar e eu já vou ler Mamma mia, me já conversou Meu Deus, vá voar de novo Mamma mia, não dá pra esconder Meu Deus, oh, mas eu te amo Se você me deixou triste sem seu calor Por que não sei viver sem você Sou mamma mia, já me arrependi Por que eu deixei você partir Quando me identifiquei, quando você saiu Muitas noites chorei, quando você partiu Mas olha pra mim, não sei aprender Vejo você e começo a enlouquecer Esse fogo começa a arder Só te olhar e eu já vou ler Só te olhar e eu já vou ler Mamma mia, não dá pra esconder Meu Deus, oh, mas eu te amo Se você me deixou triste sem seu calor Se você me deixou triste sem seu calor Como vocês três estão fazendo aqui Desculpa, eu tô um pouco surpresa de vocês Olha, dona, eu tô escrevendo uma matéria Porra aí, gente Eu vou...